E pra gente encerrar o Bande Cidade de hoje, dá uma olhada nessa história. Um casal de gaviões da espécie Carijó mobilizou guardas municipais, defesa civil e bombeiros hoje de manhã em Limeira. As aves estariam atacando pedestres próximo a uma escola particular no bairro São Luís. Os agentes isolaram a área com fita zebrada, enquanto os dois gaviões se mantiveram de plantão, um em cima de um poste de energia e outro no alto de um prédio. Depois de vasculharem as imediações, os guardas descobriram o motivo da agressividade dos pássaros. Eles estavam, na verdade, protegendo o ninho com filhotes que está em uma árvore. As aves silvestres são protegidas por lei federal e não podem ser removidas. As autoridades estão em contato com biólogos para saber quais providências devem ser tomadas.